Não vivo de aparências, assim mostra a minha cor E sem medo e sem receio, orgulho-me com muito amor Mesmo que ainda sofra por discriminação Amareias tomou sangue até me deitar em meu caixão Houve quem lutasse por nós e pela nossa independência Yes, Luther King, I have a dream too Candemos todos na rua um dia de bondades E que acabo por conceito e caixa igualdade entre raças Que aprendemos a viver um dia como irmãos E que acabe essa ilusão, que haja mais amor e paixão Bebemos a mesma água, comemos o mesmo pão Respiramos o mesmo ar, pisamos o mesmo chão Por conceito entre coisas nos deixam no pé que sem saída Mesmo que cada um mantenha a sua opinião Se somos livres de opinar, de sonhar e de pensar Então por que não seremos livres para amar o próximo? Liberta tua mente e sente o teu coração Até que se por conceito se passe por alguém É impossível nos amarmos com ódio no coração Para que é que falas de paz que eu vejo com armas na mão? Olha a faca do meu sangue e diz-me ao cor do teu sangue, irmão Temos algo que nos une e nunca foi uma ilusão Não vivemos a preto e branco, pois este mundo ganha o gol Mesmo que fosse a preto e branco, sentirias a minha dor Discriminação, preconceito racial, comportamento compatível com uma mente poluída E não me faças sentir como um vírus da sociedade Porque no meio da multidão procuro por uma saída Respeita-te a ti próprio para que esse amor se espalhe E dá-me a tua mão e não me vejas como inimigo Só juntos conseguiremos acabar com esse mal Construir uma nova era e manter um respeito digno Ainda vaza tempo de aprender a dar um jeito De dizer não, preconceitos, em medo e sem receio Todos diferentes, todos iguais Enquanto não haver amor nunca haverá respeito nem paz Ainda vaza tempo de aprender a dar um jeito De dizer não, preconceitos, em medo e sem receio Todos diferentes, todos iguais Enquanto não haver amor nunca haverá respeito nem paz Dizes que já estás farto e que é sempre a mesma cena Então tenta fazer algo que saibas que vale a pena, irmão Uma pequena mudança já faz uma grande diferença Evoluir é um passo e não uma simples crença Então essa evolução ganhará independência Até nos apercebemos que não passou de um preconceito E nunca saberás o que é o amor e respeito Se não permitis que o teu coração o sinta primeiro Por dentro ainda mantemos todos a mesma cor Todos diferentes, todos iguais e racionais ou racionais E para alguns parecem estar ainda na idade da pedra Pois vejo mais amor e afeto entre animais Assim vejo o racismo atacado de maneiras diferentes Uma arma usada para pessoas incompetentes Pessoas que nunca se sentiram iguais ou diferentes Digo não ao racismo como pessoas inteligentes Se não há amor, não há paz, então não haverá entendimento Vergonha da própria cor, nunca teve cabimento Então a rio eu paro e penso por um momento Eu sou mistura, mas igual a ti por dentro Sou africano, mas não descendente de escravos Sou descendente de humanos, que um dia foram escravizados Que a graça teria um arco-íris sem as suas cores Ou uma natureza não dando diferentes flores Ou sou preto como Michael Jackson Branco tipo Peter Pan Castanho como Steve Wonder, amarelo tipo Jacques Chan Aprendo a manter pensamentos positivos E parem de agir como homens primitivos A diferença faz igualdade, a igualdade faz a diferença A união faz a força e isso é que é preciso Isto não é um favor, porque sem respeito não há amor Não é tentar ser superior e nem fazer ninguém inferior Ainda vaza tempo de aprender a dar um jeito De dizer não por conceito, sem medo e sem receio Todos diferentes, todos iguais Enquanto não haver amor nunca haverá respeito nem paz Ainda vaza tempo de aprender a dar um jeito De dizer não por conceito, sem medo e sem receio Todos diferentes, todos iguais Enquanto não haver amor nunca haverá respeito nem paz Ainda vaza tempo de aprender a dar um jeito De dizer não por conceito, sem medo e sem receio Todos diferentes, todos iguais Enquanto não haver amor nunca haverá respeito nem paz De dizer não por conceito, sem medo e sem medo De dizer não por conceito, sem medo e sem medo De dizer não por conceito, sem medo e sem medo Vamos lá.